Olá faroleiros, olá faroleiras, eu sou o Fernando Matos e o nosso vídeo hoje é a continuação, a sexta parte de Visage. No nosso quinto vídeo a gente viu uma solução lá dos puzzles de... lá da babalha eletrônica, o 5-0, não sei das quantas lá o número, a gente viu também a solução daquele outro puzzle da sala que tinha prato, era pratos, relógios e janelas e tal, e as coisas estão ficando cada vez mais loucas nesse jogo aí, cada vez menos faz sentido na real, mas eu acho que a gente está indo para o final do capítulo da Dolores, eu não sei se vai acabar nesse vídeo ou se vai acabar no outro, mas acredito que está indo finalmente, tá? Então, deixe seu like, se inscreve aí no canal do Faroleiro e vamos para o nosso detonado. A gente tinha parado o vídeo aqui na casa que está parecendo um intestino gigante, e que faz os barulhos similares também, tipo isso. E vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Barulho chato de criança chorando... Agora melhorou, que eu coloquei essa porcaria aqui também... Que isso, cara, é aquela sala da TV, ó... Zero... Three... Tenho... 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 Zero... Tenho... 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 Ah... Ah... Ah, olha o que a voz está dizendo. Tenho... 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 Beleza. Tudo claro, né? Faz muito sentido. Ah, tem uma tripa espalhada pela casa toda. Opa, pegar um isqueirinho aqui. Tenho... Three... Five... Five... Zero... Three... Eu vou seguir a tripa pra ver onde é que vai, né? Tenho... 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 Vamos achar que é isso. Vou seguir a tripa que é sucesso, né? Tipo, agora vai dar pra pegar o bebê? Aqui antes não dá, ele tava segurando uma bola de vidro, lembra? Deixa eu colocar essas porcaria aqui no chão. Tem que largar tudo. Tipo, chorou vai com a mãe, né? É assim que funciona, então vamos tentar devolver. Não, ficou de dia, cara. Não, não tem nem outro caminho, ó. Trancaram tudo. Trancaram tudo. Trancaram tudo. Trancaram tudo. Trancaram tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Continua a não funcionar Ok Acho que a casa finalmente vai dar uma acalmada agora Acho que ela não ousaria ficar me irritando Sendo que eu acabei de devolver o filho dela Apesar que para nós a Dolores estava meio caidaça Parecia que era a vovó, mas... Ok Do jeito ainda devia ter menos de 40 anos Estava acabada aqui E agora? Parece que... Ah não Pode dizer que vai ficar me incomodando ainda A Dolores é mal agradecida, cara Vou te dizer A gente pegou um chá para ela Devolveu o filho para ela E ela ainda está incomodando Então aqui vai ter maisur Devego A gente pegou um habitat Por quê? Tchau, tchau. Será que tem muitos espelhos ainda desses pela casa? Um monte de quadro caído no chão, nenhuma pista de nada. E agora, será que tento fazer uns encaixes ali? Tchau, tchau. 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 Isso aqui eu não tinha visto ainda. Tchau. Tchau. Passagem... Cara, pra onde é que isso vai levar? Acho problema pra mim, né? Vamos lá. Devia ter cingido a luz que eu consegui ver o que ele tá fazendo aí, mas... Dá pra entender que ele tá quebrando a parede. É, isso teria ajudado bastante. Passei trocentas de vezes ali e não vi esse negócio na parede. Tchau. 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 Oh, essa aula aqui ele tinha matado todo mundo, né? E a arma também, mas o que que, o que vai fazer agora? É, cheguei nesse jogo Opa, pista do quadro Tá, então Essa eu já peguei Tá, ele mostrou lá e mostrou a ordem dos quadros então Ah tá, aí eu... Ah, entendi Tá, então dá um tiro na cabeça e mostrou dicas do que fazer, né? Que loucura Caso como se o jogo estivesse começando de novo Ok, voltou tudo ao normal, tá, lembro de ter visto lá o quadro, um buraco na parede no quarto da Dolores, tenho do lado uma olhada, esse aí ó, ah, dá pra tirar, bancar o voyeur, tá, beleza, essa deve ser a ordem lá dos quadros lá embaixo então, ok, ainda bem que fui lá pegar a marreta, né, porque tem espelho ainda, teve parede pra quebrar, vamos ver se a gente acerta a ordem agora então, tá, lembro desse, as coisas voando ali, eu acho que era esse, tinha, acho que era esse aí, né, aqui ó, eu cortei do vídeo, tinha errado a ordem, mas aí eu fiz agora a ordem certa, tá, não foi de primeira a lembrança não, tá, não dá pra fazer nada, tipo, fez sentido pra alguém aí, porque pra mim não fez nenhum, ok, eu tô gostando do jogo, mas, tô, tipo, tipo, meio indignado que nada nunca faz sentido no jogo, aqui umas latas voadoras, tig sentindo, a esquerda de volta, tigámos a esquer da volta, Então vai faltar uma peça só, hein? Tipo, não sei o que vai adiantar, né? Mas... Pro jeito de botar essas porcariazinhas ali no... Deixa eu dar um save aqui, só pra garantir, né? Botar essas porcariazinhas ali no berço faz toda a diferença, né? Vambora. Pra onde ir, né? Ah, tem uma coisa que eu quero testar. Aquela bússola ainda não fez nada, né? Mas... Tinha aquele lugar que era uma rua, né? Que não... Tipo, a gente esteve lá, mas não teve nada pra fazer. Ficava dentro de um espelho. Quero testar lá. Foi um dos lugares que não fez nenhum sentido até agora também. O que for? Ficava dentro de um certo care. Ficava dentro de um certo. Ficava dentro de um certo. Ficava dentro de um certo! acho que era por aqui boa, vem aqui mesmo tá, acho que é isso aí a bússola tava bem mais parada do que antes, ela ficava girando ó só que assim, né sacanagem, porque eu passei e vim pra esse lado da rua e ela fez eu voltar, agora que eu tô com a bússola tô indo, ó e quer que eu passei 4 31 32 33 icar 35 30 31 31 32 Não sei para que que serve, mas tudo bem. Bom, agora esse anjo está no lugar certo, ele não está lá no parquinho. Se não era esse, era bem parecido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Não pode acabar já, né? Oh, é? Não pode acabar. Não pode acabar. Não pode acabar. Vai, é meio ridiculado, né? Não pode acabar. Vamos lá. Onde é que isso vai parar? Ah, não sei se peguei todas, mas peguei bastante, né? Pra que que serviu isso, também não sei Se alguém ver filmes de terror, talvez tenha sacado a referência Sempre a gente sai nessa porta Ok Temos a última peça então do berço Vamos voltar pra lá Fala a verdade, fica bom pra caramba quando adianta o vídeo assim, né? Poupa bastante tempo Tá Ah, sim Esses berços sempre tem essas coisas, né? Tipo agora tirou a A parada, ficou voando Ok Boa Tipo a gente tem uma marreta de uns 10kg ali e ele podia ter simplesmente quebrado essa caixa Mas ok, eu não vou ficar reclamando Já consegui um disco então Já consegui um disco então E aí 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 Engraçado, tem um barulho estranho ali quando eu olhei para o vidro, né, vou dar uma olhada lá se não abriu aquela porta ou algo assim Tipo, ó, a depressão que tá vindo aqui de dentro também, a música Olha, cara, abriu Então, pessoal, fechou o nosso sexto vídeo de visagem Tá, cada vez o jogo tá realmente cada vez menos fazendo sentido Mas acredito que a gente tá finalmente indo pro finalmente do capítulo da Dolores Porque, meu, a gente já entregou chá, já entregou bebês, já montou o berço, já, sei lá, cara A gente já botou até soro pra sombra dela lá na cama do... que tava escondido lá dentro dos quadros Então, pô, tipo, tem que tá indo pro finalmente, né Então, deixa o seu like aí, tá, no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E não perca o próximo vídeo que a gente deve tá terminando esse capítulo aí, tá Eu vou ficando por aqui e até a próxima